bem vindo você aqui meus amigos estou mostrando você a paisagem bonita vou mostrar pra você ali tem uma abelha eu ando pela floresta às vezes na roça paisagem às vezes pode achar um pássaro ou casas ali tem uma abelha uma abelha mostrar pra você tá bom abelha ranchada vou tirar o mel dela mas depois vou mostrar só pra você tem mexido com ela você sabe o dia que ela tá dando mel bastante mel e eu vou mexer com ela tá bom a paisagem bonita tem pra falar pra chover porque a paisagem nessa paisagem aqui ó tá bom agradeço muito você me acompanhar me seguir você gente boa tá bom a paisagem bonita bem ali ó tá vendo um altinho aqui nesse bem altinho aqui ó tem abelha aqui a rachada e ó esse monte de terra aí ó tipo um cupizeiro barranco parado vou chegar até mostrar pra você ali no barranco achou a rachadura e abelha arrancou um contato com você ver tá bom não vai demorar não você vai ver o vídeo você vai gostar tá bom espero que sim a paisagem a paisagem principal as obras de deus que te abençoe guarda da mão e como que você viu seu câmera eu ganho pra você você vê bem onde eu vou contar com ele assim que a abelha tá lá onde é que ela me arrachou aqui está um barranco aqui tá vendo ó aqui tem um copo aqui embaixo tem água aqui né esse eu vou esse barranquinho aqui ó esse barranquinho aqui tem uma mina abelha tá bom a mina de água para baixo eu venho sempre passa aqui para gravar vídeo aqui ó você pode ver o barranco aqui aqui sempre é um lugar baixo ó ó tem uma rachadura tem formiga aqui também é uma formiga ó bastante formiga e ela arrancha perto da abelha tá lá abelha está aqui ó vou cortar pra cá porque não é bem nesse local que você pode ver aqui ó olha escuro tá vendo que tem uma abelha bem aqui ó olha ela para ver que ela tá o maribu na vez que chega e a vez não sai para ir buscar mel atrás mel pode ver ela aqui ó tem uma abelha tá aí ó olha essa é minha vou tirar o meu dela aqui ó além tá escuro ó pode mexer com ela fica nervosa com o mel todinho se ela comer o mel todinho eu fico sem nada então o mel que tem é meu entendeu aí ó olha ó tá escuro olha ó ó tá gostado pertinho bonito demais ó tá muito frio mas conta calor ela fica muito nervosa entendeu ó pode ver aqui ó dá pra você ver comenta no filho desse vídeo e comenta aí o seu comentário tô gravando se é lugar de roça sítio morada de abelha você pode ver viu aí tá bom aí eu vim pra você olha que tá achando uma abelha vamos caminhar um pouquinho para lá mas você já viu a casa de abelha ó vamos caminhar filho agradeço muito você me acompanhar tá bom meu vídeo é gravar paisagem e mostrar lugar que nem esse tá bom eu te abençoe muito tá bom e o vídeo fica por aqui tá bom ó e começou a chover pingar a água tá bom ó eu te abençoe tá bom muito obrigado muito obrigado assistir vídeo deus te abençoe tá bom